Música 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 Você vai começar a combater os espris, os espris que combate a sua vida. Você vai prestar como se você não havia pedido. Você vai começar a menacer os espris que deixe o corpo, que deixe a sua destina, que deixe a sua vida. Em nome de Jesus, priei ensemble, Senhor. Priei! 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 Ainda, mulher! Ainda, mulher! Ainda, mulher! Intentando essa palavra, o que eu tenho poder, não não se vai assumir. Você vai ser a mulher, mulher! E com o que eu tenho que fazer, mulher! Priei! 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 Peraí! 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 Peraí Jesus te libera! Mantenha a fé! Mantenha a fé! Feu! 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 Jérôme-la! 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 Jérôme-la!